As famílias são organismos vivos e estão sempre em transformação. Hoje, o casamento homoafetivo já é uma realidade em 14 países do mundo. Aqui no Brasil, 13 estados já autorizam a união entre pessoas do mesmo sexo. Uma grande conquista da sociedade, pois esses casais rompem com a ideia de que não podem estabelecer vínculo familiar. Está no ar? É em família. Um programa do Canal Saúde. Para essa nossa conversa em família de hoje, nós temos aqui no estúdio Dália Taiguara, casada com a Eva há 18 anos, mãe da Daísa e da Tamara. Bem-vinda, Dália. Temos também Cristina Montenegro, psicóloga e autora do livro Homem Ainda Não Existe, mãe de dois filhos. Bem-vinda, Cristina. E também Kelly Bandeira, do movimento Mães Pela Igualdade. Kelly é mãe do Pedro Henrique e do Bernardo. Isso mesmo. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E para começar essa nossa conversa, eu pergunto a você, Dália, que é casada há 18 anos, que transformações você acha que a sociedade, que nós passamos nesse período, desde quando você começou esse relacionamento, que dificuldade você encontrava lá, que talvez não encontre mais agora, e que outras você encontra agora que não encontrava lá? Na prática, eu não tive dificuldade. Eu, a minha pessoa, mas amigos meus próximos tiveram. Na verdade, hoje a sociedade está se tornando mais tolerante, mais respeitosa em relação à diferença. Eu não falo só em relação à homossexualidade, mas em relação à diferença. Porque se você for olhar dentro de um contexto, nós temos várias diferenças dentro da sociedade. Então, eu acho que hoje está mais tolerante, mais respeitosa. Apesar que existe um movimento ao contrário, para acabar com o pouco direito que os homossexuais estão tendo hoje. As conquistas são poucas, e ainda assim tem um movimento para acabar com essas pequenas conquistas que estão sendo adquiridas. Quais conquistas essas, as principais? Olha, no Rio de Janeiro, hoje você consegue fazer a doação conjunta. Em alguns estados, está na mão dos juízes decidir, porque não existe uma lei regulamentando. No Rio de Janeiro também, em alguns clubes, plano de saúde, você consegue incluir o seu parceiro ou a parceira. Isso são pequenas conquistas. Em alguns lugares, você não consegue. É inadmissível. As sociedades locais não aceitam. Na Bahia, por exemplo, que dizem que é um estado altamente liberal, assassinatos de homossexuais. Toda hora. E foram mortes horrorosas. Então, são pequenos. Em alguns estados, hoje nós temos o casamento chamado casamento igualitário. E no Rio, criou quase um casamento igualitário, porque está na mão do juiz decidir se vai autorizar ou não essa habilitação desses casais. E o que ele leva em consideração para habilitar no seu caso? Você está com a Eva há 18 anos. 18 anos. O que mais tem que se considerar nesse caso? Porque, na verdade, o que incomoda essas pessoas é mais uma questão, talvez, religiosa. Porque eles querem interferir nessa vida pessoal. Porque, na verdade, se você autoriza hoje, a nível nacional, um casamento entre pessoas do mesmo sexo, não está obrigando quem não gosta a casar. Porque você não vai mudar a sua opinião. Ou a sua orientação sexual. Tem essa falácia. E ainda existe que uma criança criada, ou com duas mães, ou com dois pais, ela vai ter distúrbios de personalidade, de caráter. Que nós não... Já vieram me questionar que nós não temos moral e ética. Eu perguntei para a pessoa o que é moral e o que é ética para você. Porque, de repente, a sua concepção de moral e ética é diferente daquela que eu acredito. Sim, isso é... Perdão, mas só aproveitando o que a Dália estava falando, a questão, realmente, concordo com você plenamente, que a coisa está tão envolvida no caldo cultural de outras, de questões com questões, que, por exemplo, você usou o exemplo da Bahia. Não é por acaso que a Bahia, que sempre foi tida assim como o estado, onde você localizava, por exemplo, o candomblé. E não é mais assim. No Brasil, pelas últimas estatísticas que eu tive acesso, recente, bem recente, o estado onde mais tem candomblé hoje em dia no Brasil é, espantosamente, o Rio Grande do Sul. E na Bahia, os pentecostais estão à frente. Estão à frente. E o pensamento retrógrado desse grupo é... Não sou eu que estou acusando ninguém. É uma coisa auto-evidente. Eles mesmos colocam. Mas essa diversidade, tanto a sexual quanto a religiosa, ela não seria uma coisa saudável para a sociedade? É, mas a questão, por exemplo, tudo vem da educação. Não adianta. A gente vai rodar, vai cair na questão da educação. E aí, a educação, a gente estava até conversando, antes de começar o programa, estava acontecendo um papo aqui, onde eu estava falando da vantagem das relações horizontais também, que começam entre os irmãos. Porque a gente, no processo educacional, as relações verticais ainda são as que são olhadas primeiro. Porque, evidentemente, vem dos pais para os filhos, ou dos responsáveis pelas crianças da casa, sobre as crianças da casa. E as relações que acontecem entre as crianças da casa eram vistas como secundárias, menos importantes. E não são. É nessas relações horizontais, literalmente fraternas, que começa o pensamento sobre a possibilidade de fraternidade no sentido mais amplo. lidando com o resto da comunidade. Exatamente. Sabendo lidar com todos os desdobramentos, aprender respeito, convivência comunitária. No dia a dia, né? Vem através da família. O respeito ao outro. E também você falou de religião. A família do meu ex-marido, eles são batistas, né? São essa religião que tem muito contra a homossexualidade e tudo. E o meu filho mais velho, ele tem um preconceito muito arraigado, realmente. E nesse momento que ele soube do irmão, ele teve um choque muito grande, até para aceitar a condição do irmão naquele momento. Mas depois que ele viu que a família acolheu, a mãe, eu acho que a mãe justamente é isso, é a acolhedora. É aquela que traz, entendeu? O conflito e tenta apaziguar. Então você, com conversas, reflexões, ele vendo o comportamento do irmão, achou que aquilo era muito normal. Então, para ele, aquele preconceito também foi, entendeu? Batido, entendeu? Assim, acabado. E com os amigos deles também, porque os amigos deles também faziam com que o meu filho mais novo sentisse preconceito. Porque eles são flamenguistas, gostam de jogo, gostam de pipa. E o Pedro não. O Pedro já era mais, entendeu? Na dele. E aí, isso foi que fez o quê? Exatamente o que você falou. As diferenças. Essas diferenças, elas existem, mas elas são realmente respeitadas. E nesse momento, o meu filho acabou respeitando os amigos também, a condição do outro irmão. Isso é muito interessante. É, porque na verdade... Isso é muito interessante. É, na questão da descoberta, que é um período muito complicado, muito difícil. Muito difícil. Tu tem que aceitar na sua cabeça que você não faz parte daquele grupo, né? Como diz o outro dia, fala da casinha. Porque você é criado, na verdade, pra ser hétero. Ninguém cria um filho pra ser homossexual. Ninguém, ninguém. É criado pra ser hétero. Você já vê a criança e fala assim, vai casar com ela. Você já começa a arrumar namoros pros filhos de pequeno. Embora seja brincadeira. Né? Porque você não cria tua filha e vai namorar aquela menina linda. Ninguém faz isso. Não faz. Eu tenho os amigos que até brincam, né? Quando a gente fala, e aí, é menino ou menina? Ah, isso aí ele vai decidir quando crescer. É, isso aí. Já tem essa liberdade um pouco implícita que seja na ideia, na cabeça de alguns, né? Mas ainda é uma coisa mesmo muito... Porque você, desde a infância, você é criado pra ser igual aos outros. E quando você chega na idade da puberdade, que é uma idade já complicada pro adolescente, porque o corpo tem transformação. Você tem... Começa a surgir pelo onde você não tinha. Nas meninas, começa a dar erupções dos seios. E vai transformando o próprio corpo. Isso já é um baque. E tu se vê diferente do resto dos seus colegas, dos seus grupos, isso é complicado. É muito difícil. É muito difícil. A liberdade, né? A liberdade assusta. Assusta. Dá pânico, né? As pessoas têm pânico de liberdade. Então, como é que vai educar pra você ser igual a você mesmo, né? Você ser você mesmo. Você mesmo. E tem adolescente que vai ao suicídio por causa disso. É muito complicado, né? Ele tenta se matar porque... Primeiro que ele não se aceita. Então, depois que ele passa pelo processo, eu me aceitei, pronto. Eu sou gay. Ótimo. Ele dá pro segundo problema, que é a família. A família aceitar. A família aceitar. E aí, depois do terceiro problema, a sociedade aceitar. Isso. São barreiras. Nós temos um depoimento da Aline aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que ela fala justamente desse período dela de descoberta, de aceitação. Vamos lá. Foi aí que eu saí com ela. A gente foi num show em Niterói. Dormimos na casa de uma amiga. Eu fiquei com ela. E no dia seguinte, a gente acordou lá. Ela olhou pra mim. Você não vai entrar em crise? Eu falei, em crise? Eu tenho que entrar em crise? E ela, assim, chocada. Tipo, cara, é a primeira vez que você fica com uma menina e você tá assim, leve? Eu falei, tô. Aí, eu lembro que, nesse mesmo dia, eu encontrei com essa menina de tarde. Falei, contei pra minha mãe. Ela falou, o quê? Você contou pra sua mãe? Eu fui com uma menina há oito anos e eu não contei pra minha família? E você fica um dia e você conta pra sua mãe? E foi aí que foi muito engraçado. Porque a gente começou a namorar e foi aí que ela contou pra família dela e tudo mais. É até pela minha postura. Ela falou, pô, a Lini tá tão assim que eu vou ser assim também, sabe? Então, todos os nossos amigos, assim, em comum, começaram a se assumir pras famílias. Foi todo um processo, assim. Ela acabou contribuindo, né, pra que esses amigos ou o entorno ficassem à vontade. Porque ela se aceitou. Ela se aceitou. Ela se aceitou. Mas nem sempre é tranquilo, assim, né? Não, não é. Na sua família e na sua família, como se deu esse processo de aceitação pessoal e do coletivo? Quando eu me vi dentro desse papel, eu tava entre 16 e 17 anos. E pra mim foi um grande susto. Eu me lembro que eu fui procurar uma amiga pra me desabafar, né? Porque não tinha, até falando com elas, que não tinha referência, não tinha onde buscar. Aí ela me deu a seguinte explicação. O que você tem é transferência de amor materno. Eu aceitei. Então, de repente, eu sinto necessidade da minha mãe mais perto de mim. Estou confundindo as coisas. Então, eu aceitei por mais seis, sete meses acreditando nisso. Fui me conselhar com a amiga mais velha. Não tinha transferência de amor materno. Tá, então tá. Então, passei a levar pra minha mãe. Então, a minha mãe. Só que não funciona assim. Então, depois eu me vi nesse papel. E naquela época, que foi mais ou menos entre 89 e 90, né? Numa época que os jovens estavam meio rebeldes, tinha legião urbana, essas coisas todas. E tinha muitas amigas minhas que estavam sendo expulsas de casa por causa disso. E, ó, a mãe expulsa de casa, não tem jeito. Tá botando na rua sem direito a nada. Falei, só que eu não vou segurar isso, eu vou contar pra minha mãe. Aí, o que que eu fiz? Falei, já que eu vou ser expulsa, eu vou fazer minha mala. Não vou pra rua sem nada. Então, eu fui lá, montei a mochila, montei todas as minhas roupas. Antes de contar? Antes, antes. Ó, já que eu ia ser expulsa, eu tinha que ser expulsa com roupa. Pelo menos isso. Tava preparada pra ir embora de casa? Tava preparada. Aí, eu chamei minha mãe no quarto. E foi um momento muito difícil. Quando eu entro no quarto, ela viu as bolsas, você vai viajar? Falei, bom, depende do que você vai me contar. Né? Aí, eu sentei lá na cama, segurei a mão dela e comecei a chorar. E aí, que difícil que eu conseguia falar. Porque não é fácil. E, dentre choro, soluço e nervoso, contei pra ela. E qual foi a reação dela? Minha mãe é uma pessoa humilde, com pouca instrução. Né? Eu tava esperando ali um tapa na cara, um xingamento. Tava esperando isso. Porque foi o que aconteceu com as minhas amigas. E pra mim, a surpresa, não. Ela me abraçou e disse, você é minha filha. E pra que essas bolsas? Eu falei, não, se você fosse me expulsar, ela jamais coloca um filho meu fora. Aí, ela falou assim, mas você não vai ficar com aquelas coisas esquisitas, não, né? É, que era, na época, o pessoal usava aquelas roupas muito masculinas. Eu falei, não, eu nem gosto disso. Aí, ela, mas os vizinhos vão ficar sabendo? Eu falei, não sei. De repente, sim, de repente, não. Aí, ela tava preocupada com o vizinho, mas ela me acolheu. São as camadas da preocupação, né? E esse medo do que o vizinho vai pensar, né? Kelly, eu vou querer muito ouvir o seu depoimento, mas só depois do intervalo. Então, você aí de casa, continue aqui com a gente, que já já a gente volta. Estamos de volta aqui, em família. E Kelly, agora eu queria que você compartilhasse com a gente esse seu momento, essa sua história. Como foi você com o Pedro Henrique, esse momento tão delicado, né? Muito delicado e difícil. Porque, eu sempre digo, no telhado de vidro do outro, é bem mais fácil você aceitar e ver o que tá acontecendo. Mas quando é dentro da sua própria casa, quando você vê que a sociedade diz, o teu mundo caiu, que você já, a família já não é mais aquela família nuclear, que realmente, entendeu? Que o teu filho vai ser homo, você vai ter a sua nora, vai ter o seu neto. Muda o contexto, você fica sem chão. Eu fiquei sem chão. Porque o meu filho, ele sempre foi muito sensível, mas eu nunca percebi que ele pudesse ser homossexual. E quando um dia ele chegou, sentou no sofá e disse assim pra mim, com aqueles olhos dele, com aquele sorriso lindo que ele tem, mãe, eu preciso te contar uma coisa, e olhou pra cima assim e falou assim, pronto, vem bomba. Aí, anda pra cá, anda pra lá, fala, filho. Não, mãe, é uma coisa muito difícil que eu preciso te contar, mas você vai aceitar bem? Eu falei, não sei, depende do que você vai me falar. Tem que saber o que você vai me dizer. E aí, ele me disse assim, mãe, eu gosto de menino. Quando ele me disse isso, o mundo caiu. Eu falei assim, sempre dormir com o inimigo. Hoje, eu me arrependo de ter dito isso pra ele. Porque eu não aceitei aquilo. Foi uma bomba. Porque eu pensei, foi na questão da família, do pai ser evangélica. Eu pensei nas avós deles, entendeu? Eu tenho uma avó dele que é muito ortodoxa, ela é muito batista, evangélica, fervorosa. Assim, meu Deus, como é que é Berenice que a avó vai aceitar isso? Eu não pensei em mim nem nele, eu pensei no entorno, porque você sabe que uma mãe que toma conta dos filhos sozinha, como eu faço, separada e divorciada, é difícil você educar alguém e a culpa cair sobre você, porque você não educou essa criança direito pra que ela pudesse ser, entendeu? O que que a sociedade espera dele, um hétero. Então, isso foi uma tempestade dentro de mim. E aí eu comecei a brigar com ele, a ter muitas discursões com ele e ele começou a sair de casa. Numa tentativa de inverter, de convencê-lo, do contrário? Não, de preocupação com quem ele estava andando, o que que ele ia fazer, porque na nossa época, na nossa geração, o gay, ele tinha uma coisa mais pesada. Então, a gente quando falava, quando a gente falava, a família dizia assim, olha que ele é gay, e você fica assim, meu Deus do céu, vai ser, vai ser, vai ser, é. Vinculado a tudo isso. Exatamente, e eu pensei isso, e ele começou a sair com esses meninos. Um pensamento carregado até de muito preconceito, até, né? Esse preconceito era dentro de mim, está introjetado dentro de mim, como toda a sociedade tem isso introjetado. Então, quando você, quando esse problema vem pra dentro da tua casa, você não sabe como conciliar isso, como você vai. Não é que você deixe de amar o seu filho, você sabe que o seu filho tem aquela educação, tem aquele comportamento, mas o que que a sociedade e os outros vão trazer pra dentro da sua casa que pode tirar o seu filho disso, entendeu? Tirar esse contexto. E aí foi o que aconteceu, eu comecei a discutir, ele começou a sair de casa. Um, ficava dois, três dias, quatro dias fora de casa, e eu ligando, brigando, volta ele, não volta, não volta, não volta. E aí chegou um momento interessante que o meu ex-marido, que é crente, me ligou e disse assim pra mim, olha só, você quer que o nosso filho fique, sei lá, fique na rua, durma nas praças, fique, entendeu? Ao léu. Aí ele, por que você tá fazendo isso com ele? Você já percebeu que ele não quer mais voltar pra casa, ele fica falando mal de você pra mim, entendeu? E eu não moro no Estado, eu não posso estar muito presente nesta ligação de vocês, vocês precisam se entender. E aí foi que eu percebi, disse assim, caramba, ele tem razão. Aí ele me deu umas dicas, traz os meninos pra dentro de casa, faz um lanche, deixa eles dormirem, vem um filme, conversa com eles. Foi nesse momento que a mágica se fez. Aquela coisa de bruxa virou, entendeu? A fada, entendeu? Então mudou totalmente que eu comecei a entender e perceber que o outro é igual o meu filho. Tem educação, tem família, tem, entendeu? Tem um poder social interessante. Então isso tudo fez com que eu relaxasse. Conheci a mãe deles, a gente começou a sair, conversar, trocar. Olha, vamos fazer, a gente fazia assim, olha, eles vão pra tal lugar. Se quando tiver alguma coisa, a gente durante a madrugada se liga, vê quem tá mais próximo, vai tentar ajudar, bem coisa de mãe, bem acolhido mesmo, aquela coisa bem acolhedora. Então foi assim que quebrou esse meu paradigma, entendeu? Quebrou essa coisa que tava dentro de mim, muito difícil de aceitar. E hoje em dia eles me adoram, tia. E aí quando eu comecei a ser a mãe pela igualdade que eu fui convidada, aí que a coisa melhorou mesmo, porque aí eles já ligam, tia, minha mãe não quer, fala com ela, resolve aqui, a gente já faz algumas coisas, algumas palestras. Tem uma outra mãe, a mãe da Aline, no caso, que, né, o depoimento anterior, agora tem a fala da mãe dela. Ah, que legal. Que eu queria compartilhar com vocês também. Eu sempre fui muito livre, eu não consegui, eu tenho seis filhos, mas não consegui ficar casada há mais de três anos, sabe? E eu achava que eu não tinha preconceito contra nada. E uma das minhas filhas, até 2008, tinha namorado rapaz. Então, quando ela me disse que ela era homossexual, eu consegui passar a noite inteira e o dia clarear chorando. Eu vivia a minha filosofia, e todo mundo que me conhece antes sabe que é verdade, que existe dois pecados mortais. Primeiro, não ser feliz. Segundo, julgar o próximo. Ai, gente, eu sou engraçada, porque eu tinha muito medo de falar sobre isso, porque eu acho que teve, na época, muito sofrimento. Muito. E eu fico muito feliz, agora, eu não ter mais problema. Estou chorando de felicidade, de eu ter crescido por ajuda dos meus dois filhos. É difícil, é um momento muito difícil. E para a família, Cristina, como é receber ou passar por essas transformações, crescer, né? Depende, porque educação, quando a gente fala educação, a gente não está falando necessariamente de educação e de cultura, a gente não está falando necessariamente de verniz acadêmico ou qualquer coisa assim, né? A gente tem o exemplo da sua mãe, foi iniciativa sua, você deixa claro qual era o perfil educacional da sua mãe, né? E foi uma mãe que, até para a sua própria surpresa, acolheu também, como a Kelly acabou acolhendo. Assim como parece, às vezes, surpreendente que o pai, mesmo tendo uma religiosidade, uma fé que, de repente, pode ser um pouco mais conservadora e tudo mais, lembrou de ser pai, né? Não deu bola nem para a bruxa, nem para a fada. Ele foi humano e pai e pronto. E ele que passou o óleo ali para a coisa se azeitar melhor e poder voltar a caminhar. A gente está falando, na verdade, de desejo de crescer como ser humano, né? De desejo e curiosidade. Quando o desejo é maior, quando a curiosidade é maior, no sentido de se desenvolver, de ter luz e passar luz ao seu redor, para quem está ao seu redor, ou para o mundo, ou para a vida e tudo mais, isso vence tudo, né? Então, quando a gente fala de educação e de cultura, a gente está falando de desejo de luz, de curiosidade de luz, logo de desejo de crescer. Então, a família vai se surpreender, sorrindo ou se rasgando toda, na dependência desse desejo e curiosidade de luz e de desejo e curiosidade por querer crescer e ver como é que é isso, como é que é crescer. No caso de vocês, da sua mãe, e no seu caso, com o seu filho, eu acho que prevaleceu isso, né? O desejo desse filho ser feliz, né? Claro. E tudo mais me soa como uma preocupação do externo. Do externo, exatamente. Não do filho, mas do externo. A minha mãe toda era o bairro, os vizinhos, o que que vão dizer? É claro que eu sou uma pessoa, eu fui moldada, estava até acontecendo com elas cedo, tanto não que eu recebi, eu acabei me moldando de uma certa forma. E o meu nome colocou essa preocupação. Ah, e os vizinhos? Eu falei, mãe, de verdade, eles não pagam as minhas contas, eu não dependo deles para sobreviver. Então, se eles não quiserem falar comigo, quem está perdendo a oportunidade é eles, não sou eu. Essa aceitação da convivência com a diferença, isso é um avanço para a sociedade? Tipo, reconhecer uma união estável, um casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Você encara isso como um avanço, um crescimento social? Eu acredito que sim. Eu acho que quem acredita nas luzes, nas luzes da informação, nas luzes da ciência, nas luzes da arte, nas luzes da ética. Bom, ética e estética, para mim, estão sempre juntas. Onde tem amor à beleza, vai ter amor ao bem. Não tem jeito. Então, acho que, para quem ama as luzes, tomando isso por luzes, eu acho que sim. Porque quem ama as luzes não tem medo de viver sabendo que a morte existe também. E, no final das contas, quando sobra só a caveirinha, as caveirinhas são todas iguais. Todas iguais. Todas iguais. A gente pode optar por viver o amor ou por viver a dor, né? Exatamente. Essa igualdade que as mães lutam, Kelly, que igualdade é essa que vocês buscam? O que que ainda está desajustado? O que que precisa ser mudado nessa nossa estrutura social? Enfim, muita coisa, né? Então, esse movimento surgiu no momento em que uma ONG de Nova Iorque, chamada Aulaute, entrou no Brasil, fez contato com arco-ílhos, querendo algumas mães que pudessem fazer parte e se mostrar, sair do social, sair da massa e ser mais uma mãe em luta desse movimento contra a homofobia, bullying e a violência. E, nesse momento, eu fui convidada para ser. Mas, nós estávamos ainda naquele momento do preconceito ainda ser amansado. E, quando ele me ligou, eu aceitei de pronto, mas, depois, eu desliguei o telefone e perguntei qual é a missão de uma mãe pela igualdade? O que que essa mãe vai fazer em relação a um grupo, entendeu? A um público LGBT? O que que essa mãe pode fazer para poder tomar conta e falar alguma coisa quando a própria mãe rejeita essa pessoa? Quando a própria mãe não quer aceitar o seu filho homossexual? Informação. E aí, o que que eu fiz? Eu fui para a Parada Gay. Foi? Fui. Tive que ir para a Parada Gay e cheguei lá com aquele sentimento de medo. O que fazer? O que foi? Quando eu vi aquela multidão, eu disse assim, eu não sou mais a mãe do Pedro. Eu sou a mãe de todos. Então, nesse momento, eu abarquei a luta. Eu abarquei todos eles, independente de quem for. Porque, eu acho o seguinte, a igualdade, ela está em todos os lugares. A igualdade pela raça, pelo gênero, pelo credo, por tudo. Nós somos seres humanos. Em qualquer lugar. Então, eu acho que esse movimento é justamente isso. Lutar pela igualdade. Claro que o nosso movimento é pelo esse público. Mas, em qualquer circunstância, nós podemos ajudar em qualquer coisa. Porque mãe fala mais alto. O assassino tem mãe. Eu tenho mãe. Você tem mãe. Todos temos mãe. E a mãe é isso. A mãe é aquela que abarca, aquela que quebra todos os paradigmas. E sabe conduzir a coisa. Se a mãe consegue aceitar como eu aceitei e quebrar esses paradigmas dentro da minha casa, todas elas podem em qualquer lugar. Bem, são muitos relatos, muitas histórias. Histórias que precisam ser contadas e ouvidas. Acho que para a saúde dessa nossa sociedade, né? Você aí de casa, fique à vontade para participar aqui conosco. Via Facebook, e-mail ou Twitter. Mande a sua sugestão, sua opinião. É sempre bem-vinda. Sinta-se à vontade. Sinta-se em família. E até o próximo programa. E até o próximo programa.